No nosso projeto, que foi aprovado agora, a gente zera a fila. Então, automaticamente, todo mundo que estava com demanda reprimida do Bolsa Família passa a receber o Auxílio Brasil. Essas milhões de pessoas que estão ali passam a receber imediatamente o Auxílio Brasil. Segunda mudança, a gente altera a faixa de extrema pobreza e pobreza no país. Isso também faz com que mais pessoas possam acessar o programa. A taxa de extrema pobreza eram pessoas que recebiam até R$ 89,00 per capita, individualmente, que dá menos de R$ 3,00 por dia. Nós aumentamos essa faixa para R$ 105,00. Isso representa que mais pessoas vão estar incluídas como extremamente pobres e que, naturalmente, o governo não pode admitir que essas pessoas fiquem extremamente pobres. E elas vão receber o necessário para que eles, no mínimo, mudem de faixa para a faixa de pobreza. Então, isso também é um avanço. E a pobreza é a faixa de quem recebeu o Auxílio, que era de R$ 178,00. Nós estamos mudando para R$ 210,00. Então, são R$ 32,00 a mais de renda per capita para que você consiga entrar no programa. Nas minhas contas, hoje recebe o Bolsa Família algo em torno de R$ 14 bilhões de brasileiros. Com o zerando a fila e com a mudança de faixa de extrema pobreza e pobreza, nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas neste programa social. Então, sem sombra de dúvidas, um grande avanço. Outra mudança que a gente fez é a questão que eu retirei do texto, a limitação de cinco beneficiários por família. Então, não existe mais essa limitação. Outra mudança é em questão do acolhimento da Lei de Responsabilidade Social que tramitava no Senado Federal, que é um projeto do senador Tarso Gereissat, que tem como relator o Antônio Anastasia, e que eu acolho diversas sugestões que estão nesse projeto. Entre elas, a obrigatoriedade do governo federal, anualmente, ter que estabelecer metas para o programa e, anualmente, no final do ano, o ministro tem que vir aqui no Congresso Nacional publicamente falar se as metas estão sendo cumpridas e se as metas não estão sendo cumpridas, o porquê que elas não estão sendo cumpridas. Então, assim como nós temos a obrigatoriedade da responsabilidade fiscal e econômica, ou seja, o Paulo Guedes, se a inflação sobe mais do que o devido, ele tem que vir aqui publicamente justificar os motivos, assim também vai acontecer com a política de assistência social no nosso país. Eles também terão que dar satisfação para a sociedade do que está dando certo e o que não está dando certo. Então, eu poderia aqui continuar enumerando. Em cada programa social, são nove programas sociais, eu fiz mudanças. Programa de auxílio a quem está produzindo na zona urbana, também na zona rural, auxílio esporte, auxílio criança cidadã, enfim, todos os demais auxílios a gente mexeu no texto. E, para mim, o principal, pouca gente falou, eu falei ali no parlamento, eu coloquei lá uma frase no texto que pouca gente deu atenção, mas que eu falo que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a criação da renda básica cidadã no Brasil. Para quem acompanha esse assunto, sabe que lá atrás, o ex-senador Eduardo Suplicy apresentou um projeto de renda básica cidadã. E eu estou resgatando isso nessa frase, que agora o governo tem a obrigação de que, através do Auxílio Brasil, ele consiga implementar uma renda básica cidadã, que é o objetivo de todos nós que lutamos por uma renda mínima para aquele cidadão que está em condição de vulnerabilidade. Eu poderia ficar mais uma hora aqui falando de mudanças, mas as principais eu acho que eu deixei claro aí para vocês. A partir do momento que vocês passam a ver, a considerar que mais famílias vão ser atendidas agora, isso cria uma pressão maior para que a PEC dos Precatórios seja aprovada, para que haja então um orçamento para poder contemplar essas famílias que vão receber esse benefício? A gente virou a página da questão do orçamento quando votamos aqui a PEC dos Precatórios. Mas se me permitem ainda fazer esse desabafo, acredito eu que nós conseguiríamos sim colocar em execução o Auxílio Brasil, não necessariamente com a PEC dos Precatórios, mas com uma decisão do governo de priorizar no orçamento aquilo que ele acha que tem que ser prioridade. Governar é a arte de fazer escolhas. Então o governo poderia falar assim, olha, nós vamos ampliar aqui o Bolsa Família que hoje é R$ 34,7 bilhões para R$ 85 bilhões, que é o que vai chegar, mas nós vamos tirar de tal lugar, desse lugar. E fazer a escolha de onde tirar. Com a PEC dos Precatórios, o governo não falou de onde que ele ia tirar e ele extrapolou o teto. Mas o fato é que essa página está virada e que o orçamento vai vir através da PEC dos Precatórios que está em fase final do Senado. Acredito eu que semana que vem eles deverão votar. E aí esse orçamento do Auxílio Brasil vai para R$ 85 bilhões. Lembrando, gente, que na minha opinião, e eu estudo muito o assunto de assistência social já fazem anos, nós temos que lembrar que o Brasil com Bolsa Família, nós não investimos nem 0,5% do PIB em programa de assistência social. Países desenvolvidos investem de 2% a 4% do PIB em programa de assistência social. Então, para a gente ter o programa que é certo, que a gente tenha, o correto, era elevar esse programa para um orçamento total de R$ 200 bilhões, aproximadamente. Nós estamos evoluindo, saindo de R$ 34,7 para R$ 85, mas nos próximos anos eu acho que a gente tem que continuar remando, porque se nós queremos ter um país mais justo, um país mais igualitário, nós precisamos olhar para aqueles mais necessitados. e programa de assistência social, de proteção social, tem no mundo inteiro. Sempre vão ter pessoas que vão depender do Estado para ter o mínimo, para que não passem fome. E se a gente abrir mão disso, se a gente não se importar para isso, quer dizer que nós falhamos enquanto civilização, como sociedade. Então, sempre teremos que olhar para essa parcela mais vulnerável. Deputado, jogando já para frente para o Senado, vai para lá daqui a pouco, está provando que tem um prazo até o dia 7. O senhor já está articulando com o Senado, acredito que possa ter mudanças lá e acabe voltando para cá. O prazo está apertado ainda? Já, já estamos sim. Inclusive, quando eu acolho o projeto de responsabilidade social do senador Tasso Gereissati, é um gesto que a gente faz para o Senado, porque o senador Tasso Gereissati, sem somo de dúvidas, é uma das referências no assunto política pública social no nosso país. Então, quando a gente conversa com ele, com o senador Anastasia, acolhe esse projeto. Quando a gente acolhe, por exemplo, sugestões do senador Alessandro Vieira, da Renda Básica, da Frente da Renda Básica, nós estamos acenando, fazendo um gesto para o Senado, que a opinião deles é muito importante já no começo do processo aqui na Câmara. Então, eu acredito que o Senado irá concordar com o projeto que foi votado aqui. E eu estou muito feliz. Eu não sei se vocês perceberam, uma jornalista estava me falando ali, há muito tempo não tem uma vitória unânime na Câmara Federal. Nós conseguimos aprovar o mérito do projeto sem nenhum voto contrário. E alguns aqui estão me acompanhando nos últimos dois meses, sabe tanto que a gente trabalhou para isso. Então, é uma vitória. Realmente, hoje talvez seja um dos dias mais felizes do meu mandato. Só foi unânime que tirou a indexação também, né? Foi algo que não deu para... Eu não queria, eu não queria. Eu lutei, vocês são testemunhas, que eu lutei até o final para manter a indexação, até porque eu acho que é justo, né? Não concordo com o argumento do governo, né? De tirar a indexação. Por quê? Não porque eu sou... Eu entendo a tese de não indexar o orçamento, porque, de fato, um orçamento indexado, ele prejudica a discricionariedade do governo, anualmente, de fazer a opção naquilo que ele quer investir. Mas nós temos que lembrar que hoje, grande parte do orçamento já é indexado. Hoje, um funcionário público que se aposenta ganhando 30 mil reais, o salário dele de aposentadoria é indexado. O governo, quando aprovou aqui o teto de gastos, a PEC dos precatórios, o argumento foi qual? A inflação, a indexação. Ou seja, para aquilo que é bom para o governo, ele indexa. Para aquilo que não é bom para o governo, ele não indexa. Então, o argumento não é válido. E o mais pobre é o que mais sente a inflação. O mais pobre é aquele que, de fato, não consegue resolver o problema da inflação. Os demais conseguem. Os demais deixam de viajar, abrem mão de alguma coisa pela inflação. O mais pobre, se ele comprava uma carne desse tamanho, ele vai ter que comprar desse com a inflação. As coisas que mais subiram de agosto do ano passado para agosto desse ano foi o óleo de soja, foi a energia elétrica, o botijão de gás à carne, mais de 20% todos esses itens. Então, imaginem vocês que o mais pobre é aquele que mais sente e não vai ter o seu valor indexado. Eu sou contra isso. Lutei com unhas e dentes, mas, infelizmente, o governo não cedeu e nós não tínhamos votos para aprovar com a indexação. Eu fiz todas as conversas possíveis, mas, de fato, não conseguimos avançar nesse ponto e eu fui obrigado a abrir mão da indexação no texto. E aí Beleza, 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 beleza.